E fala galera, está no ar mais um Cantinho do Will, o meu espaço para falar sobre cultura pop aqui no canal da Nai e desta vez eu não poderia deixar passar a oportunidade de falar a respeito desses caras dessa banda que conquistou o Brasil nos últimos 3 meses e que me conquistou e conquistou a Nai nos últimos 3 anos e que já estava no topo da minha lista, de verdade, era a primeira banda brasileira de rock que eu ia abordar aqui no canal mas em virtude do programa Superstar, eu achei melhor esperar, ver o que ia dar, ver o que ia acontecer nesse período de programa para poder depois comentar com vocês aqui no canal É claro que eu estou falando a respeito da banda Scalene, na verdade me faltam palavras para dizer tudo o que eu acho desses caras, eles são incríveis, são extremamente talentosos e se antes apenas alguns de nós achávamos isso, hoje uma boa parte do Brasil não tem dúvida nenhuma do quanto esses caras são feras e que eles chegaram para ficar chegaram ou não, eles se tornaram conhecidos agora nacionalmente, mas já vem há algum tempo uns 6 anos se eu não me engano, com a banda desenvolvendo um projeto extremamente sólido com uma musicalidade incrível, com bastante variação não só de instrumental, de estilos mas também de lirismo, do uso fruto, do bom e velho português entre outras coisas que fazem com que a banda seja notória e não apenas mais uma em gritancas mas dito isso, eu queria começar do início mesmo, que é quando eu conheci a banda Scalene foi praticamente paixão à primeira vista, isso foi, se eu não me engano em 2012 eu estava navegando na internet como sempre, sempre curti bandas de rock e descobri novas bandas, é um prazer, acho que mensurável quem curte música sabe o que eu estou falando, e um dia por acaso eu cliquei na playlist do youtube de uma tal banda Scalene, que havia acabado de lançar o videoclipe da música Sonhador parte 1 esse clipe originalmente gravado num vagão de trem, num ar meio retrô, totalmente acústico praticamente voz violão, que já tinha o Gustavo como vocalista e uma outra menina Alexia como vocal principal de imediato eu não sei explicar muito bem o que me chamou a atenção eu acho que foi o conjunto da obra mesmo, porque a fotografia do clipe era incrível a produção de áudio era extremamente límpida e a voz do Gustavo era incrível, melodicamente falando, sonoramente falando e a letra impecável, havia uma poesia, havia uma preocupação com a métrica e com a poética sabe assim, do corpo da música então eu acho que isso fez bastante diferença pra que a banda crescesse aos meus olhos e pra que eu me interessasse em ver o que eles haviam lançado até então depois eu tive contato com o webclipe da faixa O Ilusionista que era bastante pesada, na verdade na época eu lembro de ter pensado que parecia um crossover entre Los Hermanos e Paramorp porque tinha aquela pegada HC e tinha a voz do Buu que dava esse ar mais abrasileirado pra canção, né, junto das letras e só que mais pesado, com mais pegada e tal então a banda já tinha nos conquistado nós já enxergávamos esse potencial tanto que em 2013 a gente usou uma faixa a tempos modernos nos vídeos da Nice, se não me engano, que ela descolora o cabelo e muita gente perguntava, ah, que banda é essa? de onde essa música estava escrita lá no vídeo, né, ainda está escrita mas sempre chamou a atenção de muitas pessoas aleatórias, né sempre cativou as pessoas em primeira instância a partir desse ponto de 2013, quando a Scalene passou a ser um quarteto e o Gustavo assumiu a voz e a personalidade vocal da banda eu diria que a Scalene deu um sobressalto, deu um impulso que eu não consigo nem mensurar pra falar pra vocês o quanto essa banda amadureceu foi como se eles tivessem dado um reboot, sabe reiniciado do zero e transformado aquele casulinho em uma senhora borboleta porque foi uma puta de uma transformação a variedade sonora que o álbum Real Surreal trouxe inclusive por ser duplo, ou seja, uma iniciativa extremamente ousada de uma banda independente em lançar tantas faixas próprias em português com uma sonoridade mais rebuscada, mais pesada, né indo contra a maré que sempre fala que não tem como fazer um rock bacana em português que esse tipo de música não dá pra se vender aqui no Brasil e isso na verdade é mentira, é lorota de quem não sabe como compor a nossa língua e não tô nem falando só por causa da Scalene embora a Scalene seja um tapa na cara de todas as pessoas mas por causa de todas as bandas que a gente tem nos anos 80 as nossas bandas de rock que vão desde as brasilienses para a Lona do Sucesso, Capital Inicial, Legião Urbana, Passando por Titãs essas bandas da geração dos nossos pais que fizeram o rock nacional efetivamente se tornar nacional se perderam no decorrer do tempo, perderam espaço para outros estilos musicais por uma questão de momento e o rock acabou sendo dado como um morto não apenas aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, né por causa dos ícones que até então eram gigantes e de repente deixaram de existir ou se esconderam da grande mídia mas acredito que o rock no Brasil ele nunca deixou de existir o Raimundos fez por merecer bastante do burburinho e da explosão que eles causaram ali no final dos anos 90 depois a gente também teve o Charlie Brown Jr. que criou uma sonoridade bastante ímpar tanto quanto o Raimundos e após os anos 2000 eu diria que a Pinty foi uma artista que também impactou bastante o público brasileiro porque ela trouxe bastante da influência do New Metal americano o Martin Luther King Park, Slipknot, essas bandas ela trouxe esses hippies pra uma banda não só em português, mas com uma mulher nos vocais cativando um público com som pesado, com letras às vezes até tipo em político bastante reflexivas e falando sobre vários tipos de assunto conseguiram conquistar o público tanto quanto as bandas gringas Eu poderia citar, inclusive, uma série de outras bandas, como o Rafa, que tem uma pegada bastante única também, as bandas cristãs Oficina G3 e Rosa do Salão, inclusive o Rosa em especial é uma das minhas bandas favoritas, se não a melhor banda de rock do Brasil nos últimos anos. E desde quando eu tive a Zephyrus, que foi a minha banda inspirada no rock japonês, no rock oriental, eu batia muito em cima da tecla de que a gente tinha que compor em português. Porque a nossa língua mãe, a nossa língua pátria, é aquela língua pela qual a gente aprendeu, de fato, a se expressar, e que não se trata apenas de falar superficialmente sobre um assunto, mas se aprofundar nele, fazer as pessoas pensarem a respeito dele, dar detalhes e nuances que você, ocasionalmente, não conseguiria com uma segunda ou terceira língua. Claro que existem exceções, a gente tem bandas que são minhas paixões, como Angra, Xamã, Doctor Sim, várias bandas brasileiras, principalmente nesse nicho de heavy metal, que exportam o som e que conseguem fazer algo de qualidade tão bom quanto, às vezes, melhor que os gringos, que muita gente paga pau, como diz o Edu Falaz, que eu não vou ser tão explícito quanto ele. Mas eu senti a falta, eu, sinceramente, senti a falta dessa pegada brasileira que morreu nos tempos da Pitch, que se manteve aí no nicho mais cristão e no secular, talvez apenas no underground, com exceção das bandas emo, as bandas como o NX Zero, Fresno, que conquistaram um público considerável, mas que, sinceramente, eu sempre achei pobres em termos líricos, pobres em termos de conceito, em termos de ideias e, sabe, em termos de estrutura em si. Eram bandas que poderiam, inclusive, ter trabalhado um pouco melhor o material que tinham, mas que foram vendidas para a mídia para poder cativar um público maior. Graças aos deuses, não é o caso da Scalene. A Scalene surgiu nesse underground e surgiu, inclusive, num nicho paralelo, as bandas de HC e tudo mais, mas conseguiu, aos poucos, colocar o alternativo em pauta e fazer um som que, ao mesmo tempo que é experimental, possui uma veia comercial, possui uma preocupação melódica, linhas que as pessoas vão conseguir ouvir e que não subestima a capacidade intelectual do ouvinte. Essa coisa de que, tipo, ah, porque vamos escrever uma música numa métrica normal, alguns fazeram uma música com versinho, refrão, versinho, refrão, e assim o cidadão comum vai ouvir na rádio e vai falar, pô, essa música é legal, né, porque ela repete mil vezes e não tem como você esquecer o refrão dela. Que foram uns conselhos, inclusive, que de forma indireta a Sandy deu para a Scalene durante o período do Superstar. E que eu acho que é extremamente equivocado, porque não é essa a preocupação da Scalene, não é essa a intenção, o objetivo deles. Muito pelo contrário, eles fazem um som que conversa com as pessoas, um som que se aprofunda no que as pessoas querem ouvir, querem sentir, querem refletir, querem se identificar, seja no conceito romântico, seja no conceito de vida, engolhar o ouvinte nas ideias que eles querem transmitir. Então eu acredito que a Scalene está no caminho certo, eles já disseram mais de uma vez que eles não pretendem soar diferente do que eles realmente são, que eles não vão fazer isso simplesmente por uma questão mercadológica. Inclusive eu acredito que o último álbum que saiu, logo que eles colocaram o pé no Superstar, que é o Ether, veio para provar essa equação de A mais B igual a música bem composta, bem escrita, e não música apenas pasteurizada para o público ouvindo e achar legal. É aquela música que mexe com o seu ser, faz com que você ouça, reouça e acabe assimilando um que a mais, um motivo a mais, o senso de identificação com que a banda pretende alcançar e transmitir em termos de ideologia. Então eu acredito que a Scalene trouxe o rock de volta à tona no Brasil. Não só a Scalene, outras bandas que participaram, como a Versailles, o Supercombo, a Akita. Teve várias bandas interessantes de rock que conseguiram se posicionar ali no topo da preferência não só dos jurados, mas também do público. Tinha que ter apenas um ganhador, a regra do jogo. E não tem como a gente negar que o público brasileiro, num contexto geral, aprecia coisas mais populares, aprecia estilos de música de fácil assimilação, como a música sertaneja atual, o funk, entre outros estilos musicais. Mas, mais do que nunca, o rock estava na grande mídia e está na grande mídia. Todas essas bandas têm em comum o fato de terem chego para milhões de pessoas com um intuito muito claro que era o de transmitir a sua mensagem da maneira mais fiel e verdadeira possível. Com um rock intenso, energético, questionador, moderno ao mesmo tempo, com novas influências, mas que não deixa de ser o bom e velho rock, como estou gerações anteriores. Eu acho que o rock é isso. Ele nunca vai morrer. Não deem ouvir o que as pessoas falam de que o rock está morto. O rock não está morto, ele apenas se modificou ao longo dos anos, porque ele sempre reflete o que há de especial, o que há de intenso, o que há de diferente, de cada geração. Isso faz parte da transformação na qual o próprio rock em si é derivado. Por fim, eu gostaria de mandar um recado direto e especial para os caras da Scalene. Queria dizer para vocês que vocês representaram muito a gente no programa, e não só no programa, mas no dia a dia da banda, a maneira como vocês tratam o público de vocês, na maneira que vocês se identificam com esse público, porque vocês sabem que vocês fazem parte deste público, dessa geração Y, geração Z, que está 100% conectada, que quer fazer parte do projeto, e não apenas assistir de camarote. Vocês têm essa noção e essa integridade e essa naturalidade que nenhuma outra banda que eu conheci na minha vida teve aqui no Brasil até o momento. Só por isso vocês já são campeões, só por isso vocês já conquistaram a gente e milhões de outras pessoas que provavelmente assistiram que vão, de alguma forma, estar torcendo por vocês. Acima de tudo, que a gente tem orgulho pra caralho de vocês, de onde vocês chegaram e de estar assistindo em vocês cada vez mais, conquistando o espaço que vocês merecem. Eu tenho certeza absoluta que o futuro vai ser brilhante, porque, como certos brasilienses disseram uma vez numa canção, não ouse negar o sonhador a mais dentro dele do que possa imaginar. Então, parabéns, meus caros, vocês são os campeões pra nós. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quem gostou, dá um joinha, comenta aqui embaixo se vocês conheceram a Scalene por causa do Superstar, se conheceram por causa da Nye, se vocês conhecem outras bandas interessantes pra gente estar falando aqui no canal ou em outras oportunidades. Enfim, a gente quer ter esse debate, sabe? Levantar essa bandeira do rock nacional também. Curtam a gente nas redes sociais, compartilhem, façam todo esse auê por aí, porque a Scalene merece. Merece ou não merece? Merece. Então, é isso aí. Tchau, galera. Beijo pra vocês. Sem saber o que vai acontecer.